Meu Deus, eu tenho tanto dinheiro, mas o que eu mais quero, a minha riqueza, são os meus filhos, que eu não tenho perto de mim. Toma aqui, doutor Oswaldo, seu remédio. Muito obrigado, Sofia. E aí, doutor, então me conta, como que você passou o Natal? Seus filhos vieram te ver, como que foi? Não, não vieram. Eu passei sozinho. A solidão tomou conta da minha vida. Eu fico pensando, dinheiro nenhum desse mundo substitui o amor da nossa família, nossa família próximo da gente. Nossa, doutor Oswaldo, mas que coisa mais triste. Em pleno Natal, nenhum dos seus quatro filhos vieram te visitar. Tudo bem, Sofia. O Natal eles não passaram comigo. Porque eles têm seus compromissos. Mas tenho certeza que o Réveillon, eles vêm passar comigo. Espera só um pouquinho. Eu vou ligar pra eles. Senta aqui um pouquinho. Você quer ver? Eu vou ligar pro meu filho Paulo. Alô? Paulo? Tudo bem com você? Oi, pai. Eu tô bem sim, senhor. Oi, meu filho. Eu tô te ligando pra você vir passar o Réveillon comigo aqui na minha casa. Ô, pai. Que pena. Eu não vou conseguir, não. Eu já tô com viagem marcada com a minha família. Puxa, meu filho, que eu gostaria de passar o Ano Novo, o Réveillon, com você e seus irmãos. Puxa, pai. Eu tô todo enrolado aqui com os negócios da viagem. Mas, ó, pode marcar meu nome que ano que vem eu vou, viu? Conta comigo. Ah, é? Tá bom, meu filho. Tá certo. Então vai ficar pra próxima, né? Deus abençoe. Combinado, hein, meu pai? Bença, fica com Deus. Tchau. É. O Paulo não vai poder ir. Mas eu vou ligar pra Marlene, então. Oi, pai. Bença. Oi, meu amor. Como vai você? Ô, pai. Não vai dar pra mim, não, viu? Eu tô toda enrolada aqui em casa. Eu tô sozinha arrumando todas as coisas pro Réveillon, porque a família todinha do Luiz vai vir aqui pra casa. Tá bom, Marlene. Eu entendo. Fique com Deus, então. Feliz Ano Novo. Deus abençoe. Ah, pai. O senhor conhece o Luiz, sabe como ele é, né? Super sistemático com os irmãos dele. Mas faz o seguinte, pai. Dá uma ligadinha pros meus irmãos. Tenho certeza que algum deles vai pra sair com o senhor. Tá bom? Fica com Deus, tá? Tô toda atrapalhada aqui. As crianças tão chegando da escola. Um beijo. Te amo. Tchau, tchau. É. Nem tudo tá perdido. Agora eu vou ligar pra Daniela. Vamos ver. Oi, pai. Oi, Dani. Tudo bem? Que saudade de você. Eu tô ligando, Dani. Pra você vir passar o ano novo. É o Réveillon na minha casa. Eu tô bem, graças a Deus, pai. Também tô com saudade. Então, pai. Eu nem vou folgar esse ano novo. Peguei folga agora no Natal lá no hospital. E esse plantão aí do ano novo ficou pra mim. Não vai dar. Tá bom. Fique pro Réveillon do ano que vem. Fazer o quê? Ô, pai, eu te amo, viu? Desculpa não dar, mas um feliz ano novo pro senhor aí. Espero que o senhor aproveite bastante. Beijo. A Daniela é diretora de um hospital lá em São Paulo. E ela vai estar de plantão. Por isso que ela não vai poder ver. Mas eu vou ligar pro César. Ele é ponta-fívio. Nunca me deixou na mão. Meu primogênito. Pera um pouquinho só, você vai ver. Oi, pai. Oi, Sazinha. Tudo bem? Eu tô te ligando pra você vir passar o Réveillon comigo. Você já não veio no Natal. Pelo menos é o Réveillon. Poxa, pai. Infelizmente, você me avisou muito em cima da hora. Inclusive, dia 31, já marcamos uma pescarinha em alto mar. Eu não vou poder falhar com eles. Mas, filho, que chato, hein? Você prefere passar o Ano Novo, o Réveillon, em alto mar, do que passar com seu pai? Pai, infelizmente, eu não vou poder falhar. Eu já paguei antecipado essa pescaria. E é a terceira vez que eu falho. Mas fica tranquilo, tá? O ano que vem vamos estar juntos, tá bom? Beijão. Fica com Deus. Eu te amo, pai. Tchau, 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 tchau. Nossa, tive uma ideia. Vamos fazer o seguinte? Você... Oi, tudo bem? Aqui é a Michelle, cuidadora do seu pai. Eu queria dizer que, infelizmente, ele veio a falecer. E eu peço que vocês venham aqui na casa dele. Infelizmente, ele não resistiu. Sinto muito. Não pude fazer nada por ele. Meu velhinho, não. Eu não fui ver ele. A gente devia ter vindo mais. Eu... 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 Queria muito poder dar um abraço Bem no final do ano, pai Porque logo hoje que eu não podia Ô meu bem Eu falei, não, senhor Eu podia estar aqui com você nesse momento triste Ô, paizinho Se eu tivesse atendido seu pedido Eu estava aqui com você Saudade Agora só vai restar as fotos Ele já está no meu Pai Meu veinho Você está vivo Como é possível Você está aqui, pai Eu prometo que eu sei poder ver você Caramba, achei que você tinha ido mesmo Vocês me desculpem, meus filhos Mas eu já passei o Natal sozinho E foi a única maneira de reunir vocês Para passar o ano novo comigo O pai quase me matou junto Eu estava muito solitário Muito solitário Perdão, perdão Mas esse ano a gente vai passar junto com vocês Esse aqui E todos os outros, pai Eu vou estar sempre aqui com o senhor, tá? Desculpa Não se perdoe Não se perdoe Eu te amo, meu velho Também te amo, pai Não se perdoe Obrigado.